Um ano de cabeça a Epson IM-600, vem comigo que eu vou te contar como é que foi. Primeira vez na vida que eu vi o Eduardo admitir que eu tava certo. Quer dizer, a primeira vez que eu vi ele admitiu que estava errado. Ele falou que a Epson IM-600 era o melhor. Eu estava errado, fala, eu quero ouvir, é muito bom. Eu tive que ver pra crer. Não, 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 não foi isso. Eu estava errado. É isso. Eu estava errado. Vamos fazer esse print a tela do Eduardo. Eu estava errado. Como foi a minha primeira vez. Tá bom, Matheus, chega isso aí. E aí, pessoal? Depois de um ano, o lançamento da Acadia da cabeça I-1600 no mercado brasileiro. Como todo mundo sabe, a Acadia foi a primeira no Brasil a acreditar e investir pesado nessa tecnologia. Hoje é a segunda empresa no mundo. E a gente completou um ano de enorme experiência e um sucesso inacreditável. E aqui eu vou trazer o Felipe, o Eduardo, que são um dos melhores técnicos da Acadia. E tiveram muito contato com essa cabeça para contar como foi essa experiência até hoje. Como tem sido e o que a gente acredita para o futuro. Como vocês já sabem, a Acadia foi a primeira que acreditou, investiu pesado nessa tecnologia. E foi extremamente recompensada. Foi tão recompensada que está faltando máquina para entregar. Para você ter ideia, tem clientes esperando há 90 dias para receber a linha Nova Jet Iron X1, X2, X32, X34. Devido ao enorme sucesso. O mais engraçado desse processo todo de um ano é que quando a Acadia lançou essa revolução tecnológica, primeiro os concorrentes entraram em negação, que foi muito divertido ver. Primeiro eles se metiam em pau, falavam que a cabeça era ruim, falavam que ela era uma XP600 melhorada. Tem cabimento, cara, comparar a cabeça XP600 com o IB600, gente. Tá de brincadeira. É brincadeira, né? Primeiro eles entraram em negação. Aí passaram muito tempo em negação. Aí depois a concorrência veio para o segundo estágio. O segundo estágio foi, ó, não sei, porque como a gente espalhou rapidamente uma quantidade muito grande de máquina e o sucesso foi instantâneo e a satisfação foi total. Aí começou a segunda fase da concorrência, a falar, é, não sei, ainda não tem tempo suficiente, tem que ver. Quem não entende tecnologia tem que ver os outros mesmo. É normal, mas quem entende, escolhe certo e chega na frente, que é o caso da Acadia. E aí chegou a terceira etapa, que é a etapa atual, onde todos os concorrentes estão copiando a Acadia, para variar, né? A Acadia cria, a Acadia lança, a Acadia descobre e a concorrência o que resta a fazer é chegar atrasado para copiar, quem entende, né, pessoal? Eduardo, me conta o seguinte, você foi o único técnico, o único técnico que demorou a acreditar que a cabeça IN600 tinha a mesma velocidade da I3200. Você teve que botar uma máquina do lado da outra, botar para imprimir em I6 passadas, 4, 3, 2, para descobrir que as velocidades são idênticas. Me conta como é que foi essa experiência, já que você não acreditou no titio, Bruno, me conta aí. Primeiramente, fiquei brigando com você, falando que não, que a I3200 era mais veloz. E você falou, não é, não é, não é, e ficamos brigando por causa disso. Ficou um debate meio legal, disputa, né, de conhecimento. Mas, tudo que eu sei hoje, eu devo bastante a você, né? Então, foi surpreendente quando a gente colocou a máquina do lado da outra e as duas começaram a fazer a mesma velocidade e a mesma qualidade. Eu acho que a I3200 tem um pouquinho mais de qualidade do que a I3200. Vamos entrar nesse tema. Mas, moral da história, quem tinha razão era o titio, Bruno, ou não era? Era, era você. Mas é o quê, né? Mas é o quê? Mas tá bom, tá tranquilo, assim, tá tranquilo. Aqui, você acredita que tem concorrente que fica falando com o vendedor, tentando melar a venda dos nossos vendedores, falando... A M600 é lenta, é metade da velocidade da I3200. O que você vai falar pra um maniazão desse que fala essas abobrinhas? É, eu acho que essas pessoas que falam dessas coisas bobas, não entendem tecnologia, né? Ainda não viu, não deve ter visto, não vai procurar, igual a Cade faz o investimento pra sempre estar à frente de todos os concorrentes. Sensacional. Vamos perguntar aqui pro Felipe. Felipe, a cabeça I3200 e I1600 usa a mesma tecnologia precision core, que na teoria ejeta igual os pontos com a mesma qualidade do mesmo tamanho. Mas me conta, foi surpreendente pra mim ver que a cabeça I1600, a impressão final, ficava com uma qualidade superior à I3200. Qual foi a sua sensação, a sua sensibilidade, você que instalou mais de 50 máquinas com essa tecnologia? Conta aí pra mim. Cara, colocando a cabeça do lado da outra, que vocês falaram, velocidade, mesma coisa, mas em qualidade também, então veio que parar. As I1600, sem palavras, é igual, qualidade excepcional em cada detalhe, a impressão com o alto pequenininho sempre. O granulado que a gente costuma ver em máquinas com cabeça I1600 não existe nessas cabeças. Se existe, muito minucioso ali, muito pequenininho, quase não dá pra reparar. Eu fiquei incrédulo quando eu vi essa cabeça em ação. Sinceridade. O incrível é que, apesar da tecnologia ser precision core, ser o mesmo chip que a Epson usa na I3200 e I1600, o aumento de qualidade não se dá a diferença tecnológica de disparo. O disparo, ele acontece da mesma forma, do mesmo jeito, só que o que acontece? A cabeça I1600, ela tem quatro canais, um pra cada cor, do CEMIC. E a cabeça I3200 tem dois canais pra cada cor, então fica dois senos, dois magetas, dois amarelos e dois pretos. Isso, quando você vai calibrar fisicamente na máquina, não fica com a mesma precisão do que quando calibra quatro canais. Então, não é que o ponto é melhor, não é que o ponto é mais definido. E simplesmente ele cai de uma forma mais precisa devido à capacidade de calibrar ser mais simplificada. Você acertar oito canais pra calibrar é o dobro da dificuldade do que acertar quatro. Então, a qualidade visual da impressão, o granulado fica mais fechadinho, o ponto fica mais bonitinho, e no cinza fica mais lisinho, o tom de pele mais lisinho. Então, a surpresa da cabeça I1600, ela andou em todas as direções, porque é uma cabeça que é a metade do preço da I3200. Entrega a mesma velocidade, praticamente. A qualidade é superior à I3200, coisa que eu não esperava quando trouxe as primeiras máquinas. E quando ela chegou no showroom que a gente olhou, eu falei, tem algo errado. Metade não é o preço, mesmo a velocidade, qualidade superou, tinha que ter uma pegadinha. É, e não tinha, a pegadinha foi no concorrente mesmo. Foi mesmo. Como você disse, né, quem não conhece, estou no preparo, tem que copiar quem está preparado e quem estudou de verdade. É isso aí. Eduardo, pra aqueles concorrentes que estão com síndrome do pânico da CADE, eles disseram que agora você tem uma nova doença no mercado, né, que é a síndrome do pânico da CADE. O concorrente não consegue ver a CADE, quem é tem pânico, né. Muita gente no começo, agora menos, né, ficavam falando no mercado, ah, a cabeça I1600 é uma XP600 melhorada. Pelo amor de Deus, né. Conta, eu conto ou você conta? Ah, eu posso estar contando aí. O pessoal, quando ouviu, né, o resultado da cabeça I1600, ficaram achando que era uma XP600, pelo amor de Deus. Como que pode uma coisa dessa? É, quando eles viram o resultado surpreendente, que a cabeça deu durabilidade, estabilidade, aí sim, aí começaram a ficar mais com o pé atrás, com medo da CADE. Foi bem, foi bem legal, bem legal. Até hoje, o pessoal fica procurando desculpinha pra dizer que a I1600 não é tudo isso. Porém, já descobriram que, pode ter certeza agora, na Futuriprint vai estar todo mundo copiando a gente. Eduardo, vamos pra dois pontos técnicos que eu acho crucial, que mostram a superioridade completa da cabeça I1600. O primeiro ponto é a longevidade da cabeça e a sensibilidade das cabeças. Todo mundo sabe que a cabeça XP600 é extremamente barata, tá? Ela foi uma excelente solução até 2023. Só que depois que veio a I1600, é uma estupidez usar a cabeça XP600, é essa a verdade. Não porque ela sempre foi ruim ou qualquer coisa do tipo, mas sim, porque como o preço é muito, já chega muito próximo e não faz o menor sentido. A XP600, ela tem uma sensibilidade muito grande por falta de ser barata e não dura muito. Me diz a sua experiência em relação à sensibilidade da cabeça estragar, queimar canal, o que acontece, que a XP600 dificilmente dura muito mais de seis, oito meses. Me diz a diferença pra I1600 das primeiras máquinas que foram instaladas, estão aí há mais de um ano rodando. Conta aí pra gente. Se você me permite dizer, eu vou mudar um pouco aqui. A XP600, ela foi uma solução de pequeno valor, né? Um valor razoável pra atender o mercado brasileiro e outros mercados. Foi uma solução até 2023, igual você falou. Agora, já é uma tecnologia ultrapassada. Pra mim, agora, depois que a gente trouxe essa cabeça em I1600, a solução é todo mundo migrar pra ela. Outra coisa, quando eu vou instalar uma XP600, eu vou com medo até de chegar lá, colocar a cabeça no I e ter que pegar outra. Então, isso gera custo, gera estresse, gera ansiedade do cliente. A questão é, a XP600 é isso, ela é barata e a gente não pode esperar a durabilidade a mesma deles. Mas a questão é que a I1600 traz uma confiabilidade muito grande. Você sabe que dificilmente, em menos de dois anos, você vai ter que trocar a cabeça. Eu sei que ia acontecer um incidente, mas pela cabeça em si, você não tem aquela ansiedade. Pô, vou ligar a máquina hoje, vamos ver se a cabeça tá boa ou não. Você não tem incidente. Você não tem o medo de chegar lá e estar lá. Você não tem o medo de, no dia seguinte, o cliente ir lá. Isso não acontece com esse nível de cabeça. É sensacional esse resultado. Agora eu vou fazer uma pergunta técnica para o Filino. Uma coisa que as pessoas têm um parcial desapercebido, e para quem tem a primeira máquina sendo o XP600, etc., eles não têm a noção da discrepância de velocidade. Apesar da cabeça XP600 ser menor, e por isso já ser mais lenta por natureza, essa cabeça é 30% maior, tem uma coisa que as pessoas não reparam. A cabeça XP600, ela tem um problema muito grande de manchas. Ela fica manchendo na impressão. O que obriga você, pelo controlador da máquina, etc., é colocar funções de eclosão, gradiente, feeder, para conseguir cobrir essa mancha e a impressão ficar bonita. O que acaba tornando a impressão da XP600 extremamente lenta. Me diz, nesse ponto de comparativo, questão de imprimir em alta velocidade em relação às manchas da M600, o que você achou que estava na linha de frente? Completamente solucionado esse problema com a M600. Primeiro pela densidade dos nozes, né? E a carga de tinta também, razoável. E outra coisa, a gente não tem o diferencial ali de dois canais a mais, um Luciano e um Marzenta. Então a gente tem uma cobertura melhor por isso, porque estão todos nivelados. E outra coisa também, em questão de velocidade, como você falou, na XP600 a gente tinha que dar uma compensada, né? No programa, via muita gente rodando com 7 metros quadrados por hora com a XP600, por causa de eclosão, uma funçãozinha que tem no Atuz, que é um controlador da eletrônica que a gente usa, né? De even, duplical, a quantidade de passadas. Cara, com a M600 eu coloco o gradiente no low e já fica tudo perfeito. Chegando aí, razoavelmente, mais de 18 metros quadrados por hora, e quatro passadas, perfeito, gradiente baixo. E não tem problemas, pelo contrário, só vantagens. É, se você botar uma máquina M600 do lado de uma I3200, provavelmente a M600 vai estar três vezes a quatro vezes mais rápido do que a XP600 no mundo real, né? No Fantástico Mundo do Bob, lá do videozinho que o cara grava na padaria, não, não, não. Fã, Mundo Real, aquele que você vende a impressão para ganhar dinheiro. Você vai rodar em média três a quatro vezes mais rápido que a M600. E outro ponto, por incrível que pareça, em relação a outra marcação, que não é aquela esbranquiçada que a XP600 dá, e sim a marcação de band, que é você ter uma faixa um pouco mais clara e escura, clara e escura. Eu percebi pelos meus testes, gostaria de opinião de vocês dois, qual foi superior à I3200 ou à I1600 em relação à marca de banda? Que você pega aquele azul quando imprime rápido, um azul um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, que é diferente da mancha da XP600 que a gente estava falando. Qual a opinião de vocês? Concordam comigo ou não? Concordo e zero problema com a I1600. A XP600 deixava a desejar nessa questão. E a I3200 entrega também com a boa qualidade. São muito parecidas à I1600 e à I3200. Mas na questão do band, I3200 ou I1600? Qual que saiu melhor? I1600, sem sombra de dúvida. E você? Concordo perfeitamente também. O enquadro de uma passada e outra é melhor na I1600. Tem o que admitir. É, pessoal. A gente está trazendo essas informações, porque como a Cádio foi a primeira, nós temos bagagem, nós temos histórico para falar do que estamos falando. Todas as outras concorrentes são apenas pessoas que estão nos copiando, não tem histórico de nada. Se bobear, ele fala, ah, não, mas na Cádio o pessoal já testou bastante, fique tranquilo. Só que ele não vai falar isso, né? Eterro de anão, cabeça de bacalhau e um cliente insatisfeito com a nova Jet Iron, com a cabeça I1600. Isso aí ninguém nunca viu, é só uma lenda urbana. Eu desafio alguém encontrar um cliente que tem uma nova Jet Iron X1 com a cabeça I1600 e estar insatisfeito. Eu duvido. Pode deixar o relato aqui nesse vídeo, porque não tem. Vocês me contem, quando vocês terminam de instalar, como é que fica a cara do cliente que achou que comprou uma máquina de baixo custo tipo XP600, mas quando ele viu o resultado da I1600, me conta como é que é a cara do cliente. Boca aberta, literalmente. Tá mais fácil daí que ele acabou de chegar ontem, né? É uma comparação muito incrédula. A cliente, eu fui instalar uma máquina com a cabeça I1600, e ela colocou uma impressão que ela tinha com a XP e a impressão que ela tinha com a I1600. Ela olhou assim e literalmente fez essa cara. Não tô acreditando que eu tô vendo. É sério que isso daqui demorou menos de um minuto pra imprimir? Era tipo uma impressão grandona, né? Demorou um minuto pra imprimir e entregou isso aqui. Eu passei quase o dia inteiro com a XP600 pra imprimir e saiu isso daqui. E aí ela colocou a impressão do lado da outra. E eu já fui instalar uma máquina, que o cliente tinha uma máquina de um concorrente aí que o pessoal idolatra. Não vou falar qual é o nome. E quando ele viu a velocidade e a qualidade, ele falou, meu, a qualidade é superior. A velocidade, então, nossa, vou até vender essa. Falei, nossa, é muito de satisfação. O cliente, como a gente vende a Nova Jet Iron X1 com a cabeça I1600 com preço extremamente competitivo, só que o chassi dela é o chassi premium, com a longaria no zinada, com resistência no meio pra absorver melhor a tinta. Quando o cliente vê a qualidade que sai, ele tava pensando, pô, eu paguei barato na máquina. Eu pensei que ia ver uma velocidade tipo XP600, uma qualidade tipo XP600. Mas o que mais impressiona, além da qualidade, é o quanto rápido ela entrega aquela qualidade. Porque pra você chegar numa qualidade daquela numa máquina japonesa, que nem esse seu cliente, ele bota naquela lentidão, unidirecional, etc, etc. Aí ele pensa, pô, vou comprar uma máquina que é a Nova Jet Iron X1 da CAD. Ela é realmente fabricada na China, apesar de ser desenhada por nós. Ele pensa, não deve dar a mesma qualidade, mas pô, custa metade do preço. Mas se entregar mais ou menos metade da produção, uma qualidade razoável, tá bom. Quando chega, é o triplo da velocidade da máquina japonesa, e a qualidade superior, né? Tem bug, ele tem lag, etc. Então eu falei, pra você achar um cliente insatisfeito com a nova Jet Iron X1, com a cabeça I-1600, você vai ter que achar a cabeça do bacalhau, e achar e participar de um enterro de anão. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Eduardo, pela participação, pela contribuição. É isso aí que eu tenho a dizer de um ano de histórico da cabeça I-1600 na CAD. São mais de 300 equipamentos vendidos com essa tecnologia nesse ano. Nós não demos conta de importar o número de máquinas suficientes pra atender todos os clientes que queriam, infelizmente. Na Facebook ficou muita gente pra trás, vamos agora participar da Futura Eprint, tentando equalizar, mas vale a pena esperar, porque a nova Jet Iron X1, com a cabeça I-1600, ela é a única máquina no Brasil de baixo custo, que tem chassi premium, pra você ter uma qualidade de impressão muito superior até mesmo aquelas máquinas caras, japonesas, que muita gente fala, etc, etc. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção.